E a gente está alocando com recurso próprio, inclusive essa unidade de saúde 100% é recurso próprio, parceria e o empréstimo, financiamento para se pagar em 10 anos e a Caixa Econômica Federal, não só essa, várias obras que estão acontecendo aqui no município. Junto com isso vai vir também a praça, que aí não vai depender de deputado, que aí não vai depender de governador, mas não tem que apenas o cliente colocar o mais rápido possível essa ação, porque o recurso já está garantido e é só porque tem uma sequência de obras, mas é um abraço aqui e quero cumprimentar de uma forma muito especial, o secretário Andigar Monteiro, que não tem ninguém de sócio, muito obrigado Andigar Monteiro, por tudo que você tem, toda a sua equipe, todos que fazem as obras do município da Leronte, inclusive o Marciano que esteve aqui à frente dessa obra aqui com sua equipe, a todos que cuidam da infraestrutura do município, porque é um trabalho árduo, é muito difícil, é muito problema, é prédios antigos e a gente tem que estar dando suporte e consertar. Obrigado Anderões, agradece, agradece, agradece todos os seus esforços aí à frente da infraestrutura do Anderões. Então assim, dizer que a luta não para, a gente vai continuar a trazer obras para cá, para o Mucunim, é uma dívida minha que já estou à frente com o nosso grupo político, nessa oportunidade dos lugares, nós em boas mãos, a gente, como disse o ex-prefeito Leonardo, o ex-prefeito Leonardo, ele esteve hoje numa reunião, sempre a gente está com os secretários, né Leonardo, conversando, debatendo, ouvindo e se sensibilizando dos problemas que acontecem, tentando equacionar, resolver da melhor forma possível. Essas consultas decorrentes do dia a dia, hipertensos, diabéticos, gestantes, prevenção, todos esses procedimentos que você se deslocar para a cidade, né, vão estar fazendo aqui na nossa unidade, tá certo? E assim, a gente pede a colaboração de todos pelo cuidado, né, assim, que a gente tenha cuidado com a unidade, o respeito com os próprios, os nossos profissionais estão aqui realmente já treinados, orientados a estar recebendo, né, cada um que necessitar de procurar aqui a nossa unidade de saúde. Nossa equipe da TV Regional está no assentamento no Coim, onde nesta noite de sexta-feira foi entregue à comunidade, inaugurada, a unidade básica de saúde da família aqui desta comunidade. Para as moradoras aqui, o seu Chico Cacimiro, que é representante comunitário, presidente da associação, é Jaila também, moradora aqui dessa região. Seu Chico Cacimiro, que representa esse novo momento, essa inauguração, desse importante equipamento para a saúde do povo aqui de Bucuí, TV Regional. Não, rapaz, eu estou feliz e feliz demais mesmo. Foi muito importante, muito, muito importante. E outra coisa que eu estava pensando, me dar em cobrar deles ainda para mim uma ambulância, não, uma ambulância e já está encaminhado, já, né? Já está encaminhado. Já está encaminhado. Isso é bom, né? É grátis, é agradeço, mas é tudo. Tudo. Não é só para que eu não fiz variador, né? Fizera a tua parte, né? E a gente só tem mais a guia para isso. Esperava muito nesse momento? Esperava. Muito eu deixei, mas tem outra coisa que eu não... Eu me invito para o BNC, que deixa de mim, eu estava jogando piada na aula, ok? Tudo são meus amigos. Obrigado, Chico. Parabéns aí pelo equipamento do povo aqui da comunidade. Aham. Obrigado, viu? 23 anos de presidente. 23 anos de presidente. E você, Jair, mais nova aqui. Felicidade para mim, né? Oi, Claviana, imensa. Muito feliz. Eu falo assim, eu agradeço de coração. Em meu nome, não sei moradora aqui desde 87, sabe? E assim, foi uma obra muito esperada, foi muito quadrada. E hoje nós estamos aqui curtindo esse momento. Eu agradeço de coração a gestão, todas as pessoas que foram atrás, né? Fale meu nome, em nome de todo o assentamento do Cui 1, que é o que eu moro. Do assentamento do Cui 2. Nós somos uma família, na verdade, né? E eu espero que, como já foi falado agora há pouco, que essa unidade de saúde, ela venha a ser cuidada, porque aqui é nosso, né? A comunidade é o que eu estou de parabéns. Então, eu só tenho a agradecer, assim, a felicidade é grande. E eu tenho certeza que muitas outras vão vir e que vem, isso aqui vai servir para nós e também para os nossos filhos e netos, que mais tarde são eles, né? Então, assim, eu quero agradecer de coração a gestão, o prefeito, o prefeito, toda a comissão, o vereador, os secretários. E falo assim, vou falar de novo todos os moradores dessa comunidade. E é só curtir o momento, né? Obrigado, viu? Aí, contato, a Isaiua falando conosco da TV Regional, com imagens de Gerson Cavalcante e Flaviano Oliveira para a TV Regional.